Fala aí galera, estou aqui no jogo do vídeo superior da Marvel, então bora para o vídeo. Que coração adorou o jogo acabou. Pelo quanto eu não aguardei, eu também não aguardei. Eu e meus amigos estão indo para que nós vejamos o seu trabalho comigo. É assim eu vou me dar bom dia, e como que eu não aguardo esse vosso que vai dar paz? Eu acho que foi que eu vou estar estrangeira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tenho que ter esse vídeo aqui. Lutar. Você pode usar refil de energia quando a energia de emissão acabar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Vamos lá. 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 Olei. Homem de ferro. Toque na tela para continuar. Você pode usar seu... Vamos lá Eu sou um gêmeo Que me lembra que eu senti por aí Por tudo Você não vai me impedir De obter aí Sua espera Isso É o jogo É o jogo É o jogo Eu quero um jogo Aqui, espinho tem habilidades aqui, vai para a feira de pausa para ver as habilidades. Aqui, eu sou clássico. Isso é melhor do que o Tzu. Tá bem! O melhor é clássico, sempre vem assim. Agora aqui. Não era aqui que eu queria ver não. Mas tá aqui. Eu primeiro olho para o chão onde pisa. Uma poção ela pode ser usada para curar um campeão antes de uma luta foi estar à sua frente. Itens valiosos estão espalhados por todo o campo de batalha, apenas esperando o seu A menos que eu gosto, eu tenho um coração léu, como é, eu posso vencer com os botões. Sabe como é, este não era o meu primeiro treininho de campeões. O homem de ferro é os punhos de ferro, o cara tem um punho de ferro, o homem de ferro é todo o céu. Cadê esse punho de ferro agora? Eu vou embora. Homem de ferro, vencem! Então pessoal, o vídeo ficou muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. E fui!